Serra, 11 de março de 2021. Estamos aqui numa área em que o TIMS, que é gerido pela empresa Andrade Gutierrez, está fazendo uma escavação no morro onde fica o sítio histórico de São João de Carapina, um sítio histórico que data do período dos jesuítas do século XVI. O Tempo Novo está aqui a pedido da comunidade, que denunciou essa escavação avançando sobre a área do sítio histórico. Como vocês podem ver, tem um corte grande lá no fundo da rodovia do contorno e no segundo plano da imagem, o pátio ali que fica na entrada do TIMS. Aqui a escavação e logo ali na frente nós já vamos ver uma estrutura, uma construção cuja base é do tempo, provavelmente do tempo dos jesuítas. Essa área aqui é tombada, toda essa área é tombada pelo patrimônio, perdão, tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, conforme o site do governo federal. E aqui caminhando um pouco, nós vamos ver logo ali na frente, uma placa indicando que foi feita, emitida uma licença de regularização por parte do meio ambiente da prefeitura. Vale lembrar que essa escavação, iniciada no ano passado, nesse pedaço aqui, ela chegou a ser embargada pela prefeitura da serra, pelo próprio meio ambiente. Agora vemos aqui a placa. Olha a placa aí. E mais à frente ali, o chamado casarão, cuja base é possível ver que é feita de pedras antigas. Posteriormente, foi colocado tijolo mais contemporâneo. Já a igreja fica naquela direção que a imagem vai mostrar agora, à esquerda aqui. Não é possível enxergá-la aqui desse ângulo, mas ela está logo ali atrás. A igreja, sim, construída no século XVI. E aí Obrigado.